O Procon de Piracicaba começou a operação Festa Junina. Lojas e supermercados estão no alvo da fiscalização. Muita gente aproveita o mês de junho para festejar. Com isso, o comércio aproveita para fazer ofertas àqueles produtos clássicos dos arraiais, como acessórios, itens de decoração e comidas típicas juninas. Mas quem for comprar deve ficar atento ao preço e qualidade dos produtos. Por isso, o Procon de Piracicaba foi conferir se tudo está sendo feito de acordo com as normas de proteção e defesa do consumidor, como a venda de itens com prazo de validade em dia e divulgação de informações básicas, como preços e formas de pagamento. Além de deixar o código de defesa do consumidor disponível ao cliente. Comestíveis, vestuário, agora nessa época de Festa Junina, fogos de artifício, em que pese o Procon não faz, não fiscaliza a qualidade do produto, porque isso é feito pelo exército. O procurador-geral explica que caso encontrem alguma irregularidade, o dono do estabelecimento é orientado pela equipe sobre o que deve ser corrigido. Se numa próxima ida nós constatarmos ainda que foi mantida essa irregularidade, aí sim o Procon faz a autuação.